Vou falar pra você sobre três coisas que um homem não supera. Quer saber quais são? Então cola aqui nesse vídeo que é pra você, maravilhosa. Bora ficar por dentro de tudo que acontece aí, nesse campo dos homens, dos relacionamentos, de autoconhecimento. E eu tô te esperando aqui nesse canal maravilhoso, que só tem coisa boa, só levantando a tua moral, só te ajudando a fortalecer cada vez mais a tua autoestima. Então vem pra cá, se inscreva aqui. Que eu tô te esperando, maravilhosa. Bom, existem três coisas que realmente é muito difícil de um homem superar. Quando eu digo homem, é lógico que a gente tá falando também de ser humano. As mulheres também podem ter essa dificuldade. Mas quando a gente fala de homens, a gente tá falando daquele ego um pouco mais elevado, né? Daquela coisa. E que todo homem tem um ego super bem trabalhado, né? Isso a gente já sabe. Por quê? Porque eles não foram tão, digamos assim, nós mulheres, nós tivemos que trabalhar muito mais pra gente conquistar as coisas que a gente tem. Os homens, claro, a vida não é fácil pra ninguém. Mas, digamos que, em comparação com as mulheres, o mundo é muito mais para os homens do que para as mulheres. O mundo, digamos que, é um pouco mais machista. Então, pra eles não é tão difícil assim quanto pra gente. Por isso que tem esse ego mais elevado. Óbvio. Por quê? Porque as coisas são feitas mais pra eles do que pra nós. E aí, o que a gente pode falar? Mas, sem guerra de sexos aqui, não tô falando nada disso. A gente tá falando de três coisas que os homens realmente sentem mais e que é difícil deles superarem. Primeira coisa, quando o cara perde o grande amor da vida dele. Muitas vezes, isso tá super relacionado, quando o cara faz alguma besteira, sabe? Ele era apaixonado por aquela mulher, ele gostava muito dela, ele se dava muito bem com ela, tinha uma relação super bacana, super legal. Só que, ele não valorizava. Ele sentia que era tudo muito fácil, que tava tudo muito certo. E assim, ele não precisava valorizar tanto aquele relacionamento, porque ela tava sempre disponível, porque ela era uma mulher que gostava demais dele. E sempre muito boazinha, muito disponível ali. Então, ele passou a não valorizar mais tanto essa mulher. Até que um dia, ela começa a se olhar mais, a se entender mais, a perceber que ela precisa se cuidar, a perceber que existem coisas mais importantes nela, que precisam ser trabalhadas, pra que ela se fortaleça cada vez mais. Ou seja, ela começa a correr atrás das coisas dela, ela começa a fazer as coisas por ela, ela começa a olhar a vida dela como um todo, e perceber que ela precisa melhorar. Que ela não vai ficar mais à mercê das vontades do outro. Que ela não vai ficar mais esperando a vontade dele. Que ela não vai ficar mais apagada. Esperando que o outro venha a acendê-la. Porque ela sabe que isso depende única e exclusivamente dela. Então, ela começa a se cuidar, ela começa a fazer as coisas dela. E aí, ela pega e sai desse relacionamento. Por quê? Porque ela teve um clique, ela teve um insight. Às vezes, você mesma tá aqui, ouvindo e vendo os meus vídeos, você tem um insight. E você fala, puxa, eu preciso sair de onde eu estou. Eu preciso melhorar a minha vida. Eu preciso me amar mais. E é isso que você faz. E você sai dessa relação. Por quê? Porque essa relação não te faz mais bem. Porque uma relação que não existe equilíbrio, onde um só doa e o outro pouco, obviamente, ela não vai te fazer bem, né? Não vai fazer bem pra aquela parte que tá se doando demais. Então, ela saiu desse relacionamento, ela abandonou esse relacionamento, ela não quis mais essa relação, né? E aí, o cara começa a perceber quem ele perdeu. É óbvio que a gente pode pensar assim, que no começo, né? Movido ali pelo ego e tal, a pessoa pode demonstrar ou não demonstrar nada, ou demonstrar que tá super bem, que superou. Mas o cara que sabe que tinha uma grande mulher ao lado dele, que sabe o poder que essa mulher tinha, tinha até uma certa admiração por ela, e ao perder ela, ao perceber isso, que ele perdeu aquela mulher que tinha tudo pra ser o grande amor da vida dela, ele vai sentir muito. Você pode ter certeza disso. Às vezes, ele pode vir até atrás de você pra tentar resgatar essa relação, mas tudo vai depender do quanto você já estiver fortalecida e o quanto essa relação te fazia bem ou não, pra você voltar com ele ou não. Segunda coisa que também fere demais o cara, segunda coisa que o cara não consegue superar na vida dele, é uma traição. Os homens têm essa coisa muito forte do ego, eles têm essa coisa, né, de sou homem e tal, não sei o quê. Isso tá mudando um pouco, né, pela nossa cultura, pelas mulheres que estão aí, buscando cada vez mais lugar na sociedade. Então, a gente percebe homens um pouco mais tranquilos, homens que não têm tanta, né, agressividade, digamos assim, que não, ah, sou macho e tal. Não, a gente percebe uns homens hoje que entendem mais o lado da mulher, que compreendem mais, a gente percebe isso que tá mudando. Mas, mesmo assim, existem alguns homens que já têm aquele ego inflado, né, que você sabe que mexeu ali, é o calcanhar de Aquiles do cara, é o ego dele. E quando ele sente que esse ego dele foi ferido, através de uma traição, ele se sente muito mal. Ele se sente, por mais que ele não estivesse dando muita atenção pra aquela mulher, por mais que ele não estivesse tanto, sabe, afim dessa mulher, mas estivesse com ela, ele sente muito. Por quê? Porque ele foi traído. Porque ele foi enganado. É claro que a traição, ela vai machucar qualquer tipo de pessoa, seja homem, seja mulher, a traição sempre, sempre nos machuca muito, né, seja ela qual for. Mas o cara, quando sente que ele foi traído, que ele foi passado pra trás, isso machuca demais. Muitas vezes, esse cara não vai conseguir se relacionar novamente. Muitas vezes, ele vai ter um trauma ali, colocado ali, estigmatizado dentro dele. Ou seja, todas as vezes que ele for se relacionar com outras pessoas, ele vai ter muito medo de se entregar. Porque um dia ele se entregou e foi traído. Então, é muito mais difícil. E pro homem é difícil superar isso. É difícil superar essa traição. É muito difícil por causa do ego dele. É muito difícil dele encarar isso de frente. Tanto é que, quando você se relaciona com um cara que já foi traído, é muito mais difícil você conseguir fazer com que esse cara supere isso, tá? Às vezes, o cara precisa ir pra uma psicoterapia. Mas, muitas vezes, o homem, né, o homem um pouco mais machista, ele acredita que a psicoterapia não é coisa de homem, é coisa de gente louca, enfim. São pensamentos que, né, estão um pouco ultrapassados. e ele não se dá essa chance de tentar melhorar a si mesmo, né, de melhorar a cabeça dele. Porque uma traição não é fácil pra ninguém. E a terceira coisa, não menos importante, que um cara realmente é difícil pra ele superar, é quando ele perde a mulher dele pra outra pessoa que tenha altas qualidades. Qualidades melhores do que a dele, digamos assim. Porque nem todo mundo é tão bom assim, né? Existem pessoas que são melhores que a gente, e tá tudo certo, e a gente tem que reconhecer. E muitas vezes, a gente tem que até admirar. Só que, pro cara, ele, quando está num relacionamento, e muitas vezes, quando esse cara não valoriza muito essa mulher, quando ele deixa ela um pouco de lado, né, obviamente, a mulher vai ali e começa a se trabalhar, essa autoestima, começa a perceber que esse relacionamento não tá fazendo bem pra ela, e que ela precisa realmente sair dessa relação, ela começa a olhar mais para o mundo, olhar pra outras oportunidades. Até que chega um momento em que ela realmente pede pra terminar essa relação, porque pra ela não tá dando mais, né? Ela mais sofre do que é feliz dentro desse relacionamento. E nesse meio tempo, ela começa a se cuidar, ela começa a buscar coisas melhores pra vida dela, ela começa, às vezes, a se relacionar com outros círculos de relacionamento, começa um curso novo, começa a ter novas amizades, começa a conhecer pessoas mais interessantes, e ela pode sim vir a se apaixonar por outra pessoa que faça parte desse outro círculo, esse círculo novo de amizades, de pessoas mais interessantes. E aí ela começa a se relacionar com esse cara e o outro ex, ao perceber que esse outro cara, que você, no caso, né, que essa mulher está se relacionando, tem qualidades maiores do que ele, melhores do que ele, eles sentem um ciúmes, assim, enorme. E assim, ele fica ali também, né, tudo isso, a gente está muito relacionado ao nosso ego. Ele fica com aquele ego ferido, poxa, ela está com aquele cara, aquele cara é mais isso, aquele cara, se esse teu ex é um ex muito ligado à beleza, e aí você fica com outro cara mais bonito, né, e ele não seja tão bonito assim, mas você fica com o cara mais bonito, e fala, pô, está com um cara mais bonito, ou com um cara mais bem sucedido, ou um cara mais inteligente. Então, o homem tem muito disso, de ficar se comparando ao outro homem, não é só a mulher, porque a mulher faz isso também, mas o homem se compara muito ao outro homem, tá? Ele se compara muito na questão sexual, para querer saber se o outro é melhor do que ele, e também muito na questão financeira, né, ai, que ele tem mais dinheiro que eu, tal, então ele se sente meio assim. E também tem a questão intelectual, o cara é muito mais inteligente do que eu, é um cara mais à frente, e tal. Então, ele fica se comparando, e aí ele vê quem ele perdeu. Poxa, eu perdi a mulher que eu amava, e que eu não soube dar atenção, que eu não soube valorizar para um cara que tem qualidades melhores do que a mim. Então, a gente tem que reconhecer isso, né, que às vezes a gente termina um relacionamento, o ex vai lá e fica com uma pessoa melhor que a gente, tá tudo certo, mas para o homem isso é difícil, é bem difícil, para todos nós, eu acho que de uma maneira geral é difícil, mas para o homem é bem difícil por conta desse ego mais inflado que eles têm. Então, prestou atenção? Se isso já aconteceu com você, me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Carol, isso já aconteceu, terminei, ele ficou com muitos ciúmes, quis voltar, mas não dava mais. Ou então, Carol, ele percebeu, a mulher que perdeu, me conta aqui que eu quero saber, tá certo? Gostou? compartilha com as amigas, vem para cá, se inscreva aqui no canal que eu estou te esperando, maravilhosa? Beijo grande, se cuida, vamos lá para minhas outras redes sociais que eu estou te esperando. Beijo e até mais.